Bom dia a todos, desculpem o atraso aqui para começar, a gente teve alguns problemas técnicos com a nossa transmissão pela internet, via Facebook, está sendo transmitido para o Brasil todo, tem até uma sala na Procuradoria do Acre, onde botaram o pessoal para assistir o evento, então a gente está brincando que é o Brasil inteiro mesmo assistindo o evento. Então, bem-vindo todos à Procuradoria, vou passar a palavra ao nosso Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Zambão, recém-impossado no cargo de Procurador-Geral do Estado, então esse é o primeiro evento que ele preside como Procurador-Geral do Estado, então muito obrigado, Rodrigo, pela sua disponibilidade de participar nesse momento que eu imagino seja tormentoso de novos compromissos. e só antes de passar a palavra ao Rodrigo, eu queria dar a palavra a Isabel Cantidiano do SEBAR, porque na verdade esse evento é uma iniciativa do SEBAR, o SEBAR teve a iniciativa de realizar esse evento e a Procuradoria um pouco colou no evento para a gente conseguir realizar uma coisa bacana para discutir também o decreto estadual do Rio de Janeiro de arbitragem, que foi publicado recentemente, que foi fruto de uma iniciativa da Procuradoria, o Flávio vai falar mais disso, mas foi uma iniciativa do SEBAR, então parabéns também ao SEBAR pela organização. Isabel, por favor. Bom dia, eu vou ser breve também, só queria explicar um pouquinho como é que funcionam essas comunicações e agradecer de novo a parceria com a PGE aqui do Rio, que, enfim, além do espaço, desculpa, estou um pouco rouca, além do espaço, de ceder o espaço, enfim, essa parte técnica de transmissão via Facebook, acho que foi importantíssima a iniciativa. Quando você me procurou para juntar o evento da Procuradoria com o evento do SEBAR, eu acho que só faz as discussões serem mais ricas. Então, agradeço a todos por estarem aqui. Queria agradecer de novo à Eugênia e ao Flávio por terem aceito o convite do SEBAR. Na verdade, a gente começou a organizar esse evento antes até do decreto ser publicado, então acho que agora ficou muito mais interessante com a publicação do decreto. E aí queria explicar para vocês um pouquinho, na verdade, só como funcionam essas comunicações do SEBAR. A ideia da comunicação, a princípio, é ser um evento pequeno, acho que talvez esse seja o maior quórum de uma comunicação, onde uma pessoa explica, e a gente tem tempo para debater um trabalho acadêmico. Então, na verdade, a ideia aqui surgiu para a Eugênia apresentar o trabalho que ela fez quando ela fez a pesquisa para a tese dela, e que depois foi publicado aqui um livro, Arbitragem e os Contratos da Administração Pública. Então, a ideia é exatamente essa, a gente ter bastante tempo, que não costuma acontecer normalmente nesses eventos maiores, para discutir um único tema. Então, a dinâmica aqui vai se dar, a Eugênia vai ter um tempo para falar sobre o trabalho e aí vai falar sobre o decreto também, e depois o Flávio vai comentar, e sintam-se à vontade para fazer perguntas, enfim, interromper quando acharem necessário. A ideia é ser uma discussão mesmo, uma coisa mais informal. Vou passar aqui para o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui nesse seu primeiro evento, depois já assumiu a Procuradoria-Geral. E obrigada. Bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui. Inicialmente, queria parabenizar e agradecer a iniciativa do SEBAR. Agora que eu fiquei sabendo da estrutura do evento, fiquei mais animado ainda. Vai ser muito bacana poder discutir. Esse tema é um tema que me interessa bastante. O Estado do Rio de Janeiro, não só pela iniciativa do decreto, mas também por estarmos passando pela nossa primeira arbitragem, num contrato que é bastante traumático para o Rio, o contrato de concessão do Maracanã. Estamos passando pela nossa primeira arbitragem. Queria parabenizar o Anderson, parabenizar o Sejur, Nathalie, os servidores do Sejur, é nítido como o Sejur tem feito eventos, eventos maravilhosos. Eu lá da Casa Civil acompanhava pelo YouTube, raramente conseguia vir aqui. Anderson, parabéns. Vai ser uma honra contar com vocês aí nessa reta final. Doutora Eugênia, muito obrigado pela presença aqui na Procuradoria. É um prazer recebê-la aqui. Eu acho que precisamos intensificar esse diálogo PGR Rio e PGR São Paulo. Fica aqui o convite para outros eventos, outras oportunidades. E também estamos dispostos a ir lá, porque viajar e sair da rotina nunca é ruim. Flávio, meu querido amigo, é uma honra estar aqui. O primeiro evento acadêmico que eu participo está do seu lado, não poderia ser melhor. O Flávio, além de um grande amigo, um grande colega, eu diria que ele é o porto seguro da PGE hoje em Direito Administrativo. Quando o cala aperta, é o Flávio que a gente chama. E é uma história muito bonita, porque o Flávio vem trilhando o caminho dos nossos grandes mestres. O Diogo de Figueiredo, o professor Marcos Juruena. Hoje o Flávio, repito, é o nosso porto seguro em matéria de Direito Administrativo. O nosso nome, a nossa referência, não só na Procuradoria, mas como Direito Administrativo brasileiro como um todo. Flávio, muito bom ter você aqui. Vamos ao evento. Muito obrigado pela presença de todos. Uma honra. Aproveitem. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer aqui a Isabel pelo convite, o SEBAR, por ter me convidado para apresentar a minha tese de doutorado, que é sobre arbitragem e os contratos da administração pública. Queria agradecer ao doutor Flávio por ter aceito ser o debatedor da minha tese. Doutor Rodrigo, é uma honra para mim o senhor ter participando aqui desse evento. Quando eu fui convidado e quando a gente estruturou, a gente nem tinha ideia que o Procurador-Geral poderia participar. Então, agradeço a sua disponibilidade. Acho que podemos realmente trocar bastante experiências e ideias, porque vocês aqui do Rio de Janeiro têm, assim, muito conhecimento. É uma Procuradoria que é, assim, muito atuante. Então, eu acho que é sempre bom a gente trocar experiências. E eu tenho visto que a gente, nós da Procuradoria, não temos muito esses fóruns de discussões de Procuradorias. Temos alguns, mas eu acho que ainda é insuficiente. E eu acho importantíssimo. Em arbitragem, principalmente, essa troca de experiências, me parece fundamental. Vou fazer alguns disclosures, né, antes de iniciar. Primeiro, eu queria dizer que a tese eu escrevi em 2014, defendi em 2015, pouco antes da lei de arbitragem. Muita coisa aconteceu depois. Então, assim, eu vou tentar atualizar um pouco algumas das coisas que eu escrevi, por causa dessa mudança. Tivemos outras, né, outras normas, decreto dos portos, a lei de relicitações, o decreto do Rio de Janeiro, que depois a gente vai tratar, que também trouxeram uma nova, novos ares para esse tema de arbitragem e administração pública. Quero dizer também que a minha formação, e a tese nesse sentido, ela é em direito administrativo. Então, assim, é a visão do procurador do Estado que estuda direito administrativo e que se preocupa com a arbitragem. Então, no momento que eu escrevi a tese, não tinha muitas arbitragens envolvendo a administração pública direta. A gente tinha algumas arbitragens envolvendo a administração pública indireta, e ainda se discutia sobre a possibilidade da administração direta se valer da arbitragem. No Estado de São Paulo, a gente tinha, eu acho que, uma arbitragem concluída, a administração indireta, na época que eu escrevi, administração indireta envolvendo o metrô, não tínhamos com a administração direta. Durante o processo de escrita, de pesquisa, surgiram algumas outras arbitragens, que aí sim envolviam a administração indireta e direta. Então, a gente tem, hoje, cinco arbitragens em andamento. Todas estão no mesmo, praticamente no mesmo estágio, ainda inicial. Mas a gente teve mais quatro arbitragens findas envolvendo o Estado de São Paulo. Então, a gente... E isso tudo, eu diria, depois de 2014, entre 2014 e agora, quer dizer, em quatro anos, a gente teve umas oito arbitragens, que eu acho que é um número significativo e mostra como vem crescendo a arbitragem e a administração pública. Por causa desse aumento da arbitragem e a administração pública, a gente criou, a gente teve uma alteração na nossa lei orgânica, que criou uma assessoria de arbitragens dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo. Então, essa assessoria, ela é ligada à subprocuradoria do contencioso geral. A gente tem um procurador designado, assim, tempo integral para essa assessoria. E a gente tem outros procuradores que são designados sem prejuízo das suas funções primárias, digamos assim. Então, eles acumulam arbitragens e outras funções. Acho que não é um modelo ideal, mas também não temos volume para justificar cinco procuradores dedicados ao tempo integral à arbitragem. Enfim, a gente tem esses problemas de pessoal, que são bastante severos e se agravaram aí com a crise econômica que a gente passou. Então, feitas essas ponderações iniciais, só para situá-los em relação, primeiro, ao tempo em que foi escrito, e, segundo, qual a visão que eu tinha, que não é de processualista, não é de alguém que estivesse naquele momento inserida no mundo da arbitragem, como foi escrita essa tese. Quando eu fiz a pesquisa, sim, tinha muitas coisas esparsas, escritas sobre arbitragem e administração pública, não tinha nenhuma compilação feita. E o que se dizia, e que tentei trazer, é o seguinte, que tem dois motivos fundamentais pelos quais a administração pública faria o uso da arbitragem. O primeiro deles seria, olha, o judiciário está totalmente assoberbado, não consegue dar fluidez nas demandas, a gente não consegue ter uma decisão que seja célere, e que, para concessões, PPPs e grandes contratos, é algo fundamental. Então, esses contratos de longa duração, em que você tem um aspecto econômico-financeiro, uma estrutura diferenciada de financiamento, o tempo faz muita diferença. O tempo de decisão, o tempo de solução de conflitos, é um contrato de longa duração, então as partes vão ter um relacionamento que vai perdurar por um longo espaço de tempo. Então, seria muito importante você ter resoluções rápidas nesses casos. E o segundo aspecto que levaria a administração pública a colocar cláusulas arbitrárias em seus contratos, que até eu acho que é o fator principal, é a necessidade de atração de investimentos. É bem verdade que não existe um estudo muito claro, não existia e não existe um estudo muito claro, pelo menos eu não detectei até agora, que consiga fazer uma correlação bastante apurada dessa necessidade de investimentos e a adoção de cláusula arbitral. O que eu quero dizer com isso é não é possível saber se você não colocando a cláusula arbitral, você afastaria eventuais interessados em participar de concessões, IPPPs ou outros contratos da administração pública. Mas, recentemente, um colega meu lá da Procuradoria do Estado, o doutor André Junqueira, ele fez a dissertação de mestrado dele, e ele fez algumas entrevistas com pessoas que fazem modelagem de PPPs e concessões, alguns players do mercado, e o que ele detectou é que a inclusão de cláusula compromissória, ela traz uma segurança para o investidor estrangeiro. Em que sentido? O investidor estrangeiro, ele teria um certo conforto de ter uma estrutura de processo e de procedimento que é praticamente uniforme em todos os lugares do mundo. Então, ele não precisaria conhecer a lei de processo civil brasileira, ele não precisaria conhecer como funcionam as instituições brasileiras, porque ele já, pelo menos as regras do jogo procedimental, ele tem mais ou menos ciência por causa das regras de câmaras arbitrárias. Que, assim, tem diferenças entre umas e outras, mas, no geral, elas têm uma certa uniformidade. Então, isso traz segurança para o investidor saber que a controvérsia vai ser decidida com regras que ele tem alguma familiaridade. Então, esse seria um aspecto interessante de se colocar arbitragem em contratos da administração pública. Outra coisa que eu detectei durante o meu estudo foi que, em relação à administração pública, diversos países possuem restrições em relação ao uso da arbitragem. Então, não é que se aplica a regra de arbitragem que seria utilizada pelo privado para toda e qualquer controvérsia da administração pública. Mesmo nos Estados Unidos, existem normas que dizem que, quando a administração pública vai se valer da arbitragem, ela tem que fazer um guideline. O órgão, a agência, ela tem que fazer um guideline, que seria parecido com o nosso decreto aí, dizendo as hipóteses em que seriam cabíveis, cabível a utilização da arbitragem, e também excluindo, em alguns casos, a utilização de arbitragem. Mesma coisa na França. Na França, eles só utilizavam a arbitragem, só admitiam a utilização de arbitragem pela administração pública em contratos que tivessem um aspecto correlacionado com alguma coisa internacional. Então, partes que não fossem francesas ou investimentos estrangeiros. Então, você tinha que ter uma característica de internacionalização do contrato para que você pudesse admitir a arbitragem. Eles começaram a admitir a arbitragem, até foi uma coisa interessante, foi no caso da Euro Disney. Então, foi um caso específico em que eles passaram a admitir a arbitragem com a administração pública. Foi bem pontual. E, assim, vários outros ordenamentos jurídicos trazem limitações para o uso da arbitragem em relação ao poder público. No Brasil, a utilização da arbitragem pela administração pública não é uma coisa nova. Talvez a novidade que a gente tenha é essa necessidade realmente de investimentos, a gente sair desse modelo um pouco mais fechado que a gente tinha, de tentar soluções caseiras e aquela intervenção do Estado o tempo todo na economia e o Estado querendo fazer tudo. E aí chegou-se num ponto de que, bom, temos limitações orçamentárias, não temos dinheiro, precisamos investir, nós não temos um serviço público de qualidade, precisamos avançar. Então, começou-se a ter essa ideia de chamar o privado para participar da administração pública. Então, essa foi uma mudança de conceito que também favoreceu a utilização de arbitragem. Mas o que é importante, eu acho que a gente tem que ter em mente, é que a gente vive entre dois mundos. Principalmente nós da advocacia pública, a gente vive entre dois mundos. O mundo privado está muito mais avançado. Então, você tem tecnologia, você tem uma dinâmica que se acelera muito e a gente vê essa aceleração dia a dia. E a gente tem, de outro lado, um sistema de controles que ainda pensa muito conforme a lei 8666, um sistema de controles mais rígido, que não acompanha essas novas tendências, e que tem, sim, muita desconfiança do administrador público. Então, ao mesmo tempo que a gente quer avançar e quer fazer com que o Estado, olha, vamos colocar uma ideia em prática, vamos tentar trazer toda essa dinâmica para dentro da administração, a gente tem aquele contrapeso, que é um baita contrapeso, um baita freio, dizendo, olha, espera aí, vamos ver bem o que é isso. E a gente pode ver isso claramente, se a gente pegar as decisões dos tribunais de contas, eu especificamente estudei as do Tribunal de Contas da União, as do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, elas seguem muito a linha do Tribunal de Contas da União, e assim, só um parênteses, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um lugar bastante difícil de se fazer pesquisa. Se vocês tentarem fazer pesquisa na internet sobre decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é o caos, é praticamente impossível. Então, o da União era mais amigável, a pesquisa, não o conteúdo, porque o Tribunal de Contas da União nunca foi favorável à utilização de arbitragem pelo poder público. Tem reiteradas decisões, isso desde, assim, de 93, 95, bastante contrárias. E contrárias em que sentido? contrárias, sob o entendimento de que tudo que está ligado à administração pública, tudo que está ligado ao interesse público, é indisponível. Ou seja, partindo dessa premissa de que se o interesse público é indisponível, a utilização da arbitragem é inviabilizada, autorizado, porque não tem, não tem. Mesmo em contratos administrativos, eles entendiam que não era possível se adotar a cláusula arbitral. A gente vai voltar um pouco a esse tema quando eu falar da arbitrabilidade subjetiva que, por hora, está superada, mas a gente tem uma historinha. Ministério Público, eu não sei aqui, mas pelo menos no estado de São Paulo até hoje, eles não conseguiram muito bem aceitar a arbitragem envolvendo a administração pública. A gente teve um caso recentíssimo, não tem dois anos, em que o promotor instaurou lá o inquérito civil porque a gente tinha feito uma transação numa arbitragem, homologado, o tribunal arbitral homologou, mas o promotor disse que não, que tinha que levar para o judiciário que o juiz tinha que homologar também, que era um absurdo a gente fazer transação em arbitragem. Então, a gente ainda enfrenta esse problema e é um problema bastante sério. Vejam que o administrador público, ele pode ser responsabilizado pessoalmente, isso eu acho que é um ponto importante e difere bastante do privado, ele pode ser responsabilizado pessoalmente pelas decisões que ele tomar. Então, isso cria um desincentivo para que o administrador se valha da arbitragem nos contratos da administração. Eu até tiro o chapéu para todos aqueles procuradores, gestores que deram a cara a bater e enfrentaram o Ministério Público, vem enfrentando o Ministério Público, vem enfrentando o Tribunal de Contas para fazer a arbitragem funcionar. E não estou falando de mim porque assim, eu ainda não, agora que eu estou mais enfronhada nessa assessoria de arbitragens lá da PGE. Mas os que me precederam, que foram realmente pessoas corajosas, porque o cenário era bastante adverso. Feito essa... Ah, só mais um ponto. O judiciário, ao contrário do Ministério Público e dos tribunais de contas, o judiciário tem se mostrado bastante favorável à arbitragem. E bastante favorável, eu diria que sob uma perspectiva de administração pública, até favorável demais. A gente tem o conflito de competência da NP e da Petrobras em que se discute a arbitrabilidade objetiva e com uma decisão do STJ dizendo que cabe aos árbitros num primeiro momento analisar a arbitrabilidade. então eles realmente estão dando um enforcement para a lei de arbitragem bastante significativo. A gente também tem lá no estado de São Paulo uma decisão recentíssima, acho que até circulou no SEBAR, uma decisão da sétima Câmara de Direito Público, que também era um caso de uma concessão do município, se não me engano no município de Itu, em que o município tentou medidas anti-arbitragem e o tribunal, tanto o juiz de primeira instância quanto o tribunal, rechaçaram essas medidas anti-arbitragem. Então, a cláusula não era muito detalhada, a cláusula arbitral não era muito detalhada, o município tentou dizer, olha, eu quis, mas eu não podia participar da arbitragem, não está bem definido e aí a parte contrária se valeu do artigo sexto e sétimo da lei de arbitragem e o juiz definiu Câmara, o juiz definiu ali o que estava faltando na cláusula arbitral e o município foi obrigado a participar da arbitragem, sim. Então, o judiciário tem sido bem parceiro na arbitragem com a administração pública. Eu acho que é uma postura bastante interessante, porque é contrária ao Ministério Público e é contrária ao Tribunal de Contas. Então, se de um lado a gente tem esses dois puxando a gente assim, ei, parem, arbitragem não, do outro lado a gente tem o judiciário dizendo, sim, a arbitragem é possível, possível para a administração pública. Então, eu acho que a gente tem um movimento bastante favorável. As questões envolvendo a arbitragem e a administração pública, elas não são novas, elas vêm desde a lei de arbitragem de 96. Então, a gente teve num primeiro momento, primeira discussão, já começa no artigo primeiro da lei de arbitragem, arbitrabilidade subjetiva e arbitrabilidade objetiva. A questão da arbitrabilidade subjetiva, ela existia antes da alteração da lei de 2015, porque a gente tinha lá pessoas capazes de contratar podem se valer da arbitragem para solucionar conflitos envolvendo direito patrimonial disponível. Bom, o Estado é capaz de contratar, isso não há dúvida. mas aí começava, bom, uma lei geral é suficiente para que o Estado se valha da arbitragem ou a gente precisa de lei específica autorizando em cada caso ou em cada tipo de contrato a utilização da arbitragem pela administração pública. Isso ficou, essa questão ficou rolando, eu diria, de 96 a partir da lei de arbitragem até 2015 com a alteração da lei. E nesse meio tempo a gente teve inclusão em lei especial na lei de PPP em 2004 de previsão da utilização de arbitragem pela administração pública e em 2005 na lei de concessões de serviços públicos. No entanto, apesar dessa previsão em 2004 e 2005 de utilização de arbitragem pela administração pública, a administração mesmo não se valia dessa possibilidade, continuava a colocar em seus contratos a solução tradicional de conflitos pelo poder judiciário. em São Paulo os primeiros casos de arbitragem que a gente teve foi nos contratos envolvendo financiamentos internacionais em que a gente tinha que seguir as guidelines desses organismos financiadores. Então, se admitir a arbitragem, colocar lá a arbitragem somente nesses casos. Foi interessante que quando eu comecei a fazer a pesquisa eu fui conversar com o pessoal da procuradoria, isso em 2010, então eu fui conversar lá com os subprocuradores sobre as cláusulas arbitrais, os contratos que tinham arbitragem, tinha uma previsão, eu acho que no contrato do metrô, da linha amarela, eles diziam, ai, arbitragem, você vai perder tempo com isso, o direito público é indisponível, o interesse público não vai dar certo, não vai dar certo. É impressionante como deu certo e como vem dando certo. Bom, a questão então da arbitrabilidade subjetiva, ela foi superada com a lei de 2015 que previu a participação da administração pública na arbitragem, então essa questão de, ah, precisa estar em lei especial, ou, ah, fere previsões constitucionais como a inafastabilidade do judiciário, no caso da União Federal, há previsões específicas de utilização da Justiça Federal, então a União não poderia se valer da arbitragem, porque necessariamente teria que seguir as regras, as normas e princípios que estão na Constituição, restaram superadas. É bem verdade que para a administração indireta essas questões não se colocavam, principalmente para a sociedade de economia mista e empresas públicas, e já havia no judiciário também uma jurisprudência bastante tranquila, no sentido de que sociedade de economia mista e empresa pública, principalmente as que prestavam atividade econômica e agiam como privado, não teria problema em se valer da arbitragem. Mas o problema sempre foi para a administração direta. O grande nó, e eu acho que esse nó ainda não foi resolvido, e a gente pode ficar discutindo para sempre, é a arbitrabilidade objetiva. até porque direito patrimonial disponível é um conceito jurídico indeterminado. Assim, é bastante difícil na prática dizer o que é disponível ou indisponível. Sobre a arbitrabilidade objetiva, quando eu fiz a pesquisa, existiam duas correntes. a primeira que era aquela do Tribunal de Contas e do Ministério Público, também tinha doutrina abalizada, defendendo isso, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mela, a professora Lúcia Valle Figueiredo, o professor Ricardo Marcones Martins, dizendo que as questões envolvendo o poder público são indisponíveis e, portanto, não podem ser submetidas à arbitragem. O professor Celso Antônio, inclusive, ele entendia que essas questões de interesse público, as questões envolvendo serviços públicos, são questões que têm uma importância que transcende a esfera individual, são questões que afetam toda a coletividade e que, por essa razão, não poderiam ser submetidas à decisão de um ou mais agentes privados que, no caso, seriam os árbitros. Essas questões, por sua importância, deveriam ser levadas sempre para o poder judiciário. Bom, essa corrente hoje me parece bastante superada. A gente vê a arbitragem acontecendo no dia a dia da administração pública, então, eu acho que esses argumentos não mais se sustentam. A outra corrente sempre foi majoritária e sempre disse, olha, tudo bem, interesse público é indisponível, só que isso não significa que todas as ações da administração pública, todos os bens da administração pública ou toda a forma de agir da administração pública seja indisponível também. O que é indisponível é a finalidade da administração pública, a finalidade de se atingir o bem comum, a finalidade de você realizar o interesse público. Isso é indisponível. Agora, a forma como isso vai ser atingido, como você vai fazer, que bens você vai abrir mão ou não, isso não é indisponível. Isso, o administrador, o gestor público, ele vai ter que verificar no caso concreto qual é a melhor solução para atingir a finalidade da administração. Então, a verdade é que não existe essa história de que o interesse público é totalmente indisponível. para imunizar toda a ação da administração pública e impedir a arbitragem. Aí, o que a gente tem? Bom, tudo bem, o interesse público não é indisponível, posso me valer da arbitragem, mas, na prática, como que eu vou saber o que é ali, qual matéria disponível e qual matéria indisponível? a patrimonialidade não é tanto problema, a patrimonialidade tanto no direito privado quanto no direito público é você poder ali, o direito poder ser apreciado economicamente, se ele tiver um valor econômico, se for uma coisa que você tenha mercado, que você consiga apreciar esse valor econômico, ele tem esse aspecto patrimonial, então, esse não é o problema para a administração pública. o problema para a administração pública é a disponibilidade. E vejam, essa questão é tão controvertida, tão controvertida, que a gente tem pelo menos cinco, eu detectei pelo menos cinco formas na doutrina de ver se um direito é ou não disponível para a administração pública. A primeira delas é a que diz faz a distinção entre interesses públicos primários e secundários. Então, o interesse público primário seria aquele interesse que a administração tem que atingir. E o secundário seria a administração pública agindo como privado. O STF, o ministro Eros Grau, ele utilizou essa distinção entre interesse público primário e secundário em uma das suas decisões sobre arbitragem envolvendo a administração pública, dizendo que os interesses públicos primários não se submeteriam à arbitragem, e os interesses públicos secundários poderiam ser submetidos à arbitragem. Mas, assim, eu acho que é um critério que ele não é o mais fácil de você detectar o que é arbitrável ou não. Porque ser primário ou ser secundário não necessariamente indica que o direito é disponível ou não. Então, eu particularmente, eu acho que a gente substitui um conceito indeterminado por outro conceito indeterminado e acaba não resolvendo muito o problema. A gente tem um segundo critério utilizado pela doutrina para definir o que é disponível ou não, que são os atos de império e atos de gestão. Que eu até acho um pouco melhor que interesse público primário e secundário, e explico o porquê. Porque ele indica de uma maneira mais clara as hipóteses em que o poder público age com o poder de império. Então, os atos de império são aqueles em que a administração pública age sem perguntar a vontade do administrado, age com a sua força, seu poder de coerção, para constituir uma obrigação. Nos atos de gestão, você teria a participação, poderia ter a participação do privado, não necessariamente a participação do administrado, mas não necessariamente, mas esses atos de gestão são atos em que a administração não atua como poder de império. Na arbitragem, a arbitragem envolvendo a administração pública, esses atos de império, eles não são passíveis de serem resolvidos por arbitragem. E aqui a gente faz um link ali com a ideia de interesse público e aquela ideia inicial de que seria tudo indisponível, mas não nesse sentido, no sentido de que quando a administração age com o poder de império, ela age com o poder. Agindo com o poder, só um outro poder poderia solucionar conflitos relacionados a esse uso de poder. Então, você não poderia se valer de privados na arbitragem para solucionar essas questões envolvendo o poder de império. Então, por isso, essas questões seriam indisponíveis para os árbitros, teriam que necessariamente ser resolvidas no âmbito do poder judiciário. Os atos de gestão, não. Os atos de gestão, a administração pública não se vale do poder de império, ela estaria em igualdade de condições com o cidadão ou com o privado, então, nesses casos, poder-se ir utilizar a arbitragem. Embora também seja um critério não tão preciso, eu acho que ele é melhor do que o interesse público primário e secundário, porque ele indica de uma forma mais clara quando a administração age com o poder de império. Uma terceira forma que a gente encontra de se mostrar o que é disponível ou não para a administração são os direitos que são transacionáveis. Então, toda vez que a administração pública puder fazer uma transação, você teria um direito disponível. A crítica que se faz a esse critério é que na arbitragem não necessariamente você tem uma transação, você pode ou não ter uma transação. e na transação você tem que abrir mão de algum direito, você vai, as duas partes tem que abrir mão de alguma posição sua para chegar num consenso e solucionar a questão. E na arbitragem não é assim, você tem um terceiro que vai dizer qual é a solução para o conflito sem necessariamente as partes abrirem mão de nada. No entanto, como na transação você tem essa disposição de direitos e todas as vezes que a administração pública pode se valer da transação esse direito tem que ser disponível, esse seria um critério pelo menos para se apontar os casos de disponibilidade. A quarta forma seriam os direitos alienáveis ou renunciáveis. Então, toda vez que a administração pública puder alienar alguma coisa ou renunciar, simplesmente abandonar ali a sua posição ou o seu direito, haveria disponibilidade. É claro que tanto a alienação quanto a renúncia elas também são reguladas por lei para a administração. A administração tem que sempre se valer de uma autorização legal. Mas também seria um indicativo do que é disponível ou não. Também poderia ser um critério a ser utilizado. E o quinto critério que a doutrina usa, que é um critério também bastante interessante, diz o seguinte, olha, toda vez que a administração pública puder resolver as suas questões de uma maneira, de maneira prescindida do judiciário, do processo administrativo, porque ela pode chegar a um consenso com o particular, ela poderia se valer da arbitragem sem necessariamente partir para uma solução no poder judiciário. porque nesses casos o poder judiciário seria prescindível, você teria uma autorização para não se valer do judiciário. Essa classificação que é trazida bastante pelo professor Eduardo Talamini, ela tem um aspecto mais processual do que material. O professor Dinamarco critica um pouco essa posição dizendo, olha, na prática o que acaba acontecendo é que o direito material acaba dizendo quais situações você pode a jurisdição estatal é prescindível ou não, então acaba se confundindo. Seria um critério bastante útil se a gente tivesse um sistema igual o francês que a gente é com um contencioso administrativo, mas aqui não faria tanta diferença. A minha proposta dentro do do trabalho que eu fiz foi conjugar critérios. Então eu acho que num primeiro momento a gente poderia utilizar o critério de atos de império e atos de gestão para dizer, olha, a administração está atuando aqui com poder de império e, portanto, já estaria descartada a possibilidade de arbitragem ou não. Ela está atuando como poder como gestora e, portanto, a arbitragem seria admissível. Segundo passo, partindo do pressuposto que a arbitragem é admissível, porque eu não estou atuando com poder, o direito é ou não disponível. E aí eu poderia me valer de qualquer um desses outros critérios, ou seja, se o direito é transacionável, se é alienável, se é renunciável para determinar ali no caso concreto se posso me valer da arbitragem ou não. A verdade é que isso vai ser definido caso a caso. Embora a gente tenha todos esses critérios, embora a gente fique discutindo o que é disponível ou não, vai chegar na hora do caso concreto e aí os árbitros é que vão decidir se a questão é ou não arbitrável. O que eu acho que a administração pública tem que ter em mente e eu não sei se ela tem isso incutida é que ela tem que ter muito muito claro que quem vai decidir o primeiro que vai decidir se é arbitrável ou não é o árbitro, não é o juiz de direito. Então, quando ela coloca ali na cláusula arbitral que ela quer se valer da arbitragem e ela não especifica quais são as matérias que ela quer que sejam submetidas à arbitragem, ela tem que ter muito claro em mente que quem vai decidir no caso concreto é o juiz, é o árbitro, desculpem, não o juiz. E que não adianta ela ir para o judiciário para tentar impedir, porque o judiciário, a tendência, pelo menos que eu tenho detectado até agora, é de garantir o princípio da competência, a competência do árbitro. Isso tem sido assim, muito caro, tanto para a arbitragem quanto para o judiciário, manter esse princípio da competência à competência. E eu até entendo, porque se o judiciário não garantir esse princípio da competência à competência, ele começar a flexibilizar esse princípio da competência à competência, ele coloca o Instituto da Arbitragem em risco, porque aí tudo vai ser questionável. não por má fé, porque realmente na prática é bastante complicado você saber o que é arbitragem ou não. Pega um contrato administrativo, esse é outro ponto que eu acho bastante complexo. Os contratos administrativos no Brasil, eles seguem a lógica do contrato francês. basicamente, a gente tem três tipos de sistemas de contratos, a gente tem o sistema francês que admite cláusulas exorbitantes e regulamentares, ou seja, admite que dentro do contrato a administração pública esteja numa posição diferenciada em relação ao particular, uma posição de supremacia em relação ao particular, podendo alterar unilateralmente o contrato, rescindir unilateralmente o contrato, aplicar sanções, ou seja, a administração pública tem prerrogativas. O que o contratado tem nesses contratos que seguem o sistema francês? Ele tem a garantia do equilíbrio econômico financeiro. Então, a administração pode alterar unilateralmente? Pode, mas de outro lado, o particular tem garantido que ele vai ter uma compensação por essa alteração. É um sistema, esse foi o sistema que nós adotamos, 8666 é baseada nesse sistema. Temos o sistema anglo-saxão. O sistema anglo-saxão, as partes têm igualdade no contrato. Se a parte quer se valer de alguma prerrogativa, ela tem que prever no contrato que ela vai agir de forma diferenciada. E a outra parte tem que anuir com isso. Então, é outro sistema. Tem um sistema que é o sistema alemão-italiano que segue em linha esse sistema inglês, as partes têm igualdade de condições. E, se a administração pública quiser se valer de prerrogativa, ela não vai utilizar contrato, ela vai utilizar outra forma de acordo, outra forma de negócio jurídico, mas não contrato. Temos esses três sistemas. Adotamos o sistema francês de contrato administrativo. Mesmo em contratos de concessão IPPP, a gente continua tendo, em menor medida, porque há uma maior consensualidade, mas a gente continua tendo prerrogativas de administração pública. essa ideia de contrato administrativo, eu acho que se choca bastante com a ideia de contrato privado que é utilizada na arbitragem. a arbitragem ela foi pensada e todo o sistema de arbitragem ele funciona com base na autonomia da vontade e na liberdade de contratar do direito privado dentro de uma lógica de direito privado. Então, tentar compatibilizar contrato administrativo com a lógica da arbitragem é algo bastante complexo. Que os administradores públicos têm que ponderar exatamente porque quem vai decidir no caso concreto que é arbitrável ou não é o árbitro. Então, eu acho que a administração pública quando vai fazer a cláusula compromissória ela tem que pensar quais matérias ela quer que seja arbitrável ou não. Então, tudo bem, quero que o equilíbrio econômico financeiro seja arbitragem. Coloca. Quero que indenizações decorrentes de extinção do contrato sejam resolvidas por arbitragem. Coloca. Porque se deixar em aberto o que vai acontecer? Toda essa discussão sobre o que é arbitrável ou não vai ser trazida para a arbitragem. Então, você vai discutir se a cláusula é cláusula regulamentar, se a cláusula é exorbitante, se pode ou não ser submetida à arbitragem. Isso vai ser uma decisão do árbitro e, eventualmente, lá no final, depois da sentença arbitral, a administração pública, muito provavelmente, se sair perdedora, vai questionar. Vai questionar e, assim, eu, como procuradora do Estado, eu questionaria cláusulas regulamentares ou cláusulas exorbitantes sendo decididas por árbitros. Eu acho que isso é um princípio muito caro para a administração pública e que vai gerar controvérsia, vai gerar problemas em arbitragem. Então, eu só acho, não acho que exista uma incompatibilidade absoluta, mas eu acho que os administradores públicos têm que estar bastante cientes quando vão fazer a cláusula, a cláusula arbitral. Também não acho, e eu tenho ouvido isso muito nas discussões de arbitralistas, que todas as matérias teriam que ser arbitráveis porque o contrato todo teria que ser arbitrável. Acho que se a gente partir do pressuposto que a autonomia dá vontade e que as partes podem escolher o que é arbitrável ou não, por que a administração não poderia escolher quais matérias ela quer que sejam submetidas à arbitragem e quais não? Eu acho perfeitamente possível, perfeitamente possível dentro da lógica da arbitragem, não vejo problema nenhum nisso. Dois, a arbitragem é um instituto muito custoso, caro, então eu acho que também nesse ponto a administração pública tem que ponderar um pouco se vai levar todas as questões para a arbitragem ou só aquelas que realmente tenham um componente econômico bastante substancial, porque é caro, foge bastante da lógica da administração pública, todos os atos são sujeitos a questionamentos e assim, são coisas que, por exemplo, a gente tem câmara que não tem sala de audiência, aí vai, as partes têm que contratar uma sala ou contratar um hotel para fazer audiência, vai o poder público contratar um hotel para fazer audiência, gente, é o caos, a gente tem que fazer por licitação, agora imagina incluir uma licitação dentro de um procedimento arbitral, assim, começa a ter complicações e complicações que vão repercutindo na arbitragem, né, então, eu acho que a gente também tem que ponderar isso, claro, se a gente tiver uma câmara que, ok, tem a sua sala, vai funcionar muito bem, mas, às vezes, não tem, e é um problema. Então, esse é o panorama que eu queria dar sobre arbitrabilidade, depois, se alguém tiver alguma questão, a gente pode discutir. Eu queria também pedir para vocês me dizerem do tempo, porque eu não estou controlando. Tá bom. Julgamento por direito ou por equidade, eu acho que também é uma questão que já foi superada com a alteração da lei, a administração pública, ela se submete às regras de direito, e isso era uma questão quase pacífica, mesmo antes da alteração da lei, eu acho que não tem maiores problemas. Eu acho, assim, só que a gente pode admitir a equidade, não como o critério de julgamento, mas, às vezes, como quantificação, por exemplo, em dano moral, a gente, às vezes, não tem, você tem que usar um pouco de equidade ali para ter um parâmetro. então, assim, não é que ela está completamente afastada, ela não pode ser o critério decisório dos hábitos, mas, eventualmente, ela pode ser utilizada ali num critério de ponderação admitido pelo direito, então, nesse sentido. Publicidade. A publicidade é um tema que ainda continua gerando intensos debates. Eu acho que o decreto de vocês foi bastante feliz ao tratar da publicidade, ao deixar bastante claro essas questões, de como vai funcionar a publicidade, porque o que eu tenho visto é o seguinte, a administração pública tem o dever de publicidade, sim, nós temos o dever de publicidade, a gente segue a lei de acesso à informação, não tem problema nenhum. Tem algum problema em relação à arbitragem? Não, essa ideia de que a arbitragem é totalmente confidencial e privada, ela já está superada mesmo para privados, se eles decidirem que é pública, é pública e tudo bem, não tem um problema maior. Nas nossas arbitragens, lá em São Paulo, a gente tem tido privados que falam, não, nós queremos publicidade total, não, não, pode deixar tudo público, assim, nosso interesse que seja público, então a gente também não tem visto uma resistência dos privados em relação à publicidade. O problema é que a gente tem tido pouco das câmaras que não sabem como realizar essa publicidade, então perguntam para a gente, como que vocês querem que a gente dê publicidade? e os árbitros que têm alguns árbitros, eu não diria todos, porque generalizar é sempre um problema, mas a gente tem árbitros que acham que se surgir uma dúvida quanto ao sigilo ou não de algum documento que seja utilizado na arbitragem, principalmente do lado do privado, e o privado suscitar essa dúvida, olha, eu tenho um documento aqui que é sigiloso, eu não quero que seja advogado, que os árbitros não teriam competência para decidir sobre isso, eu discordo um pouco, eu acho que é uma questão que o árbitro tem que decidir sim, e se ele decidir que é sigiloso, como vocês colocaram no decreto de vocês, aquilo é sigiloso e a gente não vai dar publicidade, acho que o dever de publicidade é da administração pública, que tem que franquear para quem pedir os documentos, os processos, os atos, acho que vocês foram muito felizes em definir quais são os atos do procedimento que são públicos, quais são aqueles que a procuradoria e o Estado tem que dar publicidade, também foram muito felizes em colocar que o árbitro tem que decidir sim questões atinentes a dúvidas sobre o sigilo ou não, e eu acho que isso resolve bastante coisa. Vocês colocaram também que a Câmara tem que colocar a arbitragem, os hábitos, o número do procedimento arbitral, as partes e o valor, também acho que isso é bastante importante, acho que é sim um dever da Câmara, eu acho que a Câmara passou sim a ter, as instituições arbitrais passaram a ter também esse dever de publicidade e eu acho que isso facilita para o cidadão, porque imagina você, eu quero ver quantas arbitragens os entes federativos do Brasil estão seguindo, aí você entra em cada uma das procuradorias na AGU, procuradoria do município, é impossível você conseguir esse tipo de informação, você ter isso concentrado nas câmaras, eu acho que é muito mais lógico e eu acho que faz parte do serviço que eles têm que prestar, não vejo problema nenhum nisso, então acho que vocês foram muito felizes na edição desse decreto também nesse ponto. Execução de decisão arbitral, eu também, a gente tem a discussão se é por precatório ou não, eu acho que a tendência da doutrina e foi isso que eu detectei é no sentido de que sim é por precatório porque o artigo 100 da Constituição fala em sentença judiciária, não em sentença judicial e isso abarcaria também as decisões, as sentenças arbitrárias. Também acho que fere um pouco a isonomia você tratar a arbitragem aí nesse ponto diferentemente da sentença judicial, a pessoa que não tem possibilidade de se valer da arbitragem tem que esperar o precatório, agora quem tem dinheiro porque a arbitragem custa caro e geralmente são só empresas grandes, aí tudo bem, eu pago com dinheiro do orçamento, acho que isso fere um pouco, mas há professores, há doutrinadores que defendem essa possibilidade, por exemplo, o professor Carlos Ari, ele defende essa possibilidade de você, da administração pública, cumprir voluntariamente as decisões arbitrárias, porque esse dinheiro sairia do orçamento, do orçamento porque você está ali executando um contrato e não se submeteria aos precatórios, mas eu acho que vocês deixarem isso claro, muito claro no decreto também é algo excepcional, eu acho que não tem, para a gente é muito difícil sustentar que não vai ser por precatório, enfim, lá em São Paulo a gente tem um problema sério com precatórios, não sei aqui com vocês, mas infelizmente a realidade é essa, a gente vai ter que partir para o precatório. Escolha e contratação de árbitros e câmaras. Escolha e contratação, escolha de árbitros e câmaras é sempre um problema. na minha tese eu tratei um pouco isso de forma englobada, com escolha de árbitro e de câmara, indiquei que existe uma tendência a se considerar uma hipótese de inexigibilidade de licitação, mas eu entendo que a lei 8666 não casa com essa escolha de árbitro e escolha de câmara. Primeiro, porque a contratação não é só do poder público, ela é uma contratação do poder público e da parte contrária ali que está submetendo litígio arbitrário. E o privado que está ali contratado da administração pública, ele não está submetido à lei 8666 para realizar suas contratações. Então, acho que esse é um fator. Tem outros fatores que a gente pode indicar que me surgiram após a realização da tese e até pelo trabalho lá dos colegas da Procuradoria de São Paulo, no sentido seguinte, eles distinguem lá em São Paulo a contratação da câmara da contratação do árbitro. Em relação à contratação do árbitro, eles entendem que como o árbitro exerce jurisdição, ele não está prestando um serviço para a administração, ele está decidindo um conflito. Então, que isso não é um serviço pela 8666. Então, portanto, não se submete às regras da 8666, a contratação de árbitro. Já na contratação de câmara, entende-se que é a hipótese de inexigibilidade e que você teria que ter todo lá o procedimento de inexigibilidade, justificando o preço, justificando ali a escolha do contratado, mas que pela singularidade dos serviços de cada câmara, então você conseguiria justificar a inexigibilidade. aqui também eu acho que foi muito feliz a solução de vocês e, assim, eu via que tinha uma necessidade e uma curiosidade para ver como as procuradorias e como a administração pública ia tratar essa questão da escolha de câmaras. Então, o fato de vocês terem feito construírem essa ideia de cadastramento que difere da ideia de credenciamento, porque até então se falava muito em credenciamento de câmara, credenciamento de câmara. Mas, assim, as câmaras não vão se credenciar voluntariamente. Ela vai pegar a CCI, ela não vai fazer credenciamento em todas as procuradorias, em todos os órgãos públicos de advocacia para para ser instituição arbitral, ou a Câncer CBC. Quer dizer, aí você ia acabar colocando câmaras muito pequenas que, assim, para você justificar que uma câmara pequena e sem tanta tradição esteja decidindo matérias de complexidade e com externalidades como são aquelas que a administração pública tem, é complicado em você ir e acabar trazendo uma ira maior do Tribunal de Contas e do Ministério Público para dentro da arbitragem. Acho que a solução de vocês foi muito feliz, foi muito boa de fazer esse cadastramento, porque o cadastramento é feito pela própria advocacia, então você não obriga que o particular vá lá e se cadastre. Vocês têm critérios objetivos de cadastramento, que isso também é importante, e aqui também era algo que eu discutia e sentia com agentes da arbitragem, vamos dizer assim. Quer dizer, se você coloca critérios muito objetivos, você abre portas para que algumas entidades sejam criadas, preencham aqueles requisitos e as outras que têm mais tradição acabam ficando de fora. Então, como chegar nesse meio termo? Acho que vocês chegaram num meio termo bastante bom de exigir experiência, exigir notoriedade da Câmara, quer dizer, você, acho que também ela tem que ter um tempo de constituição, decisão, então, são critérios que são objetivos, porque na arbitragem também tem muito isso e eu acho que é algo que a gente tem que trazer. Pelo menos até agora, você tem um controle de mercado feito pelos próprios participantes do mercado, então, você sabe qual instituição arbitral é boa ou não, qual vem resolvendo casos envolvendo a administração pública, qual é a competência dessas câmaras, então, e isso é importante, é importante para a administração ter uma câmara boa, para decidir os seus conflitos. E aqui, no caso de arbitragem, é um caso em que o menor preço não funciona, não funciona. Então, é um critério que é horrível para a arbitragem. Então, acho que vocês foram muito bem também aqui na escolha e contratação de árbitros e câmaras. Questão das custas, a gente tem sempre problemas orçamentários, todos nós que lidamos com a administração pública, a gente tem sempre essa preocupação orçamentária, então, você tem que ter lá a previsão de gastos com, eventualmente, com a arbitragem, como fazer isso, você não sabe quanto você vai gastar por ano. A arbitragem não acontece assim o tempo todo, é difícil de você prever o quanto você vai gastar. A gente tem ano que tem cinco arbitragens, tem ano que não tem nenhuma, como que você faz essa previsão? É algo bastante complicado. Mesmo tendo a previsão de gastos, em épocas de contingência, acaba que o dinheiro some, não tem. Então, a arbitragem é pré-paga, você tem ali, você vai usar a câmara arbitral, você tem que pagar, você tem que pagar os hábitos, e se não tiver dinheiro? Então, é um problema, eu sei que o pessoal do privado e muitos professores, doutrinadores, eles são bastante contrários ao adiantamento de custas pelo privado na arbitragem, mas, infelizmente, é algo que tem se tornado corriqueiro na administração, ela tem colocado nos seus contratos que o adiantamento de custas vai ser feito pelo privado, os decretos da União tem colocado e a lei da União tem colocado que o adiantamento de custas vai ser feito pelo privado, e vocês aqui colocaram no decreto que o adiantamento vai ser feito quando o privado iniciar a arbitragem. eu acho que é uma solução meio termo boa, porque, geralmente, quem vai iniciar a arbitragem é o privado. A administração pública, acho que mais dificilmente, até porque a gente tem um controle maior no contrato, a gente consegue com poderes exorbitantes ir lá e ir acomodando situações, eu acho que é muito mais difícil a administração pública inicial à arbitragem. A gente pode rescindir unilateralmente o contrato, eventualmente, se o contratado não cumprir as suas obrigações, quer dizer, é mais difícil. Então, eu acho que também foi uma boa escolha nesse ponto. A discussão sobre a previsão no edital, se, quando você faz o edital de licitação, você já tem que prever ou não se vai utilizar a arbitragem, acho que também vocês foram muito felizes ao dizer que não. A jurisprudência do STJ também diz que não é necessário e, embora a lei de PPP e de concessões diga que deve-se conter no edital de licitação essa previsão de arbitragem. Eu não acho que isso fere a isonomia, não acho que essa previsão no edital de licitação vá trazer ou não trazer. alguém vai decidir participar de uma concessão de uma PPP só porque tem a previsão de arbitragem no edital. Eu acho que a previsão de arbitragem pode servir como um item de custo ou uma precificação do contratado, mas ela não é um fator determinante para a pessoa participar da licitação ou não. mais do que isso eu acho que a gente não pode afastar isso contraria o interesse público você afastar a possibilidade de administração no caso concreto ver que a arbitragem ali é melhor do que a utilização do poder judiciário isso é um contrassenso quer dizer você tem ali todos os elementos que indicam que a arbitragem é a mais adequada para a solução do conflito naquela situação e você não pode se valer da arbitragem porque não estava previsto no edital assim não faz sentido acho que você poder fazer um compromisso quando surge o conflito se aquilo for mais eficiente mais eficaz atender o melhor o interesse público tem que ser possível então acho que a solução de vocês também nesse ponto foi muito muito boa não sei do meu tempo então eu vou falar um pouco mais do decreto já que eu tenho só cinco minutos porque eu me empolgo realmente eu teria muito mais para falar mas vamos lá então eu parabenizo vocês pelo decreto eu sou assim eu sou super partidária de a gente ter normatização na administração pública não que eu seja assim legalista positivista no extremo mas eu acho que o decreto ele expressa a vontade do administrador veja enquanto o privado tem autonomia e liberdade para agir o administrador público não tem a atuação do administrador público é pautada em normas em lei você dá uma discricionariedade se a gente partir do pressuposto e é um pressuposto válido de que escolha de árbitro escolha de câmara opção pela arbitragem é um ato discricionário ok é um ato discricionário agora imagina para o administrador público que está ali decidindo que vai colocar o cpf dele vai colocar a assinatura dele dentre todas as opções possíveis ele está sujeito a uma atuação do tribunal de contas uma atuação do ministério público muito importante é um desincentivo para que ele atue para que ele decida você ter regras editadas diminuindo dando parâmetros para essa discricionariedade é muito importante é muito importante além disso a atuação do tribunal de contas nesses casos ganha outro nível uma coisa é o ministério o tribunal de contas questionar o contrato então tudo que o administrador público colocar lá no contrato ele vai questionar outra coisa é ele questionar legalidade de decreto nem está dentro da função dele então se você dá parâmetro para o administrador público poder decidir é muito mais confortável e isso não afeta assim de maneira nenhuma o instituto da arbitragem você só está colocando qual é a vontade da administração pública não é a autonomia da vontade então aqui estão os parâmetros da vontade da administração pública administrador você pode agir dentro desses parâmetros sim eu sou super favorável a isso eu acho que dá um conforto para o administrador para a arbitragem também é ótimo você traz segurança para quem está contratando com a administração ele já sabe quais são as regras ele já sabe o que o administrador vai fazer se você não coloca isso e trata em cláusula arbitral em cada contrato você tem uma variação absurda lá em São Paulo a gente tem uma variação absurda de cláusulas arbitrais em cada contrato a gente tem uma parametrização feita pela procuradoria temos é seguida nem sempre nem sempre e isso traz olha o que isso traz de discussões cada contrato você abre discussão você abre discussão sobre escolha da câmara sobre escolha do árbitro você abre discussão sobre custos você abre todas essas discussões em cada contrato é algo complicado você trazer essa segurança de quais são os parâmetros que a administração quer utilizar na arbitragem eu acho fantástico de todos os pontos do decreto de vocês eu acho que o único que eu realmente eu diria discordo é esse dos interesses públicos primários eu acho que é substituir um conceito indeterminado para o outro mas também não tem prejuízo nenhum só acho que não resolve acho boa essa ideia de ter um órgão arbitral institucional só não sei se exclusivamente não sei se em alguns casos não seria principalmente de menor complexidade de menor valor não seria interessante colocar uma arbitragem ad hoc mas eu acho que a arbitragem institucional ela é deve ser a regra para a administração pública é mais seguro você tem parâmetros você tem como justificar é bem mais tranquilo eu acho que é realmente bom achei importante vocês colocarem que em concessões e ppps mas deixarem aberto para outros contratos ou ajustes e aí ampliando porque a arbitragem eu também concordo que não cabe só para contrato eu acho que qualquer ato bilateral é sujeito a arbitragem colocando um valor de alçada de mais de 20 milhões eu acho que isso também é importante porque a arbitragem é algo caro é algo para contratos complexos você não vai pegar uma contratação de dia a dia de comprar de caneta comprar de papel higiênico e submeter a arbitragem porque isso não faz sentido a arbitragem é complexa a arbitragem é um procedimento que exige mais é um procedimento caro então eu acho que você limitar é importante isso a gente já falou eu acho que também vocês colocaram e foi bastante interessante que a sede da arbitragem tem que ser no Rio de Janeiro elegeram o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir controvérsias referentes a cláusula ou para dar tutelas de urgência eu acho que vocês não fecharam e isso é importante dizendo que a instituição arbitral tem que ter representação no Rio de Janeiro não só que a sede da arbitragem tem que ser no Rio de Janeiro acho que foi bem foi muito bem nesse ponto também português como língua oficial também eu acho que atende o princípio da publicidade não fecha para que a arbitragem possa também ser realizada em outra língua se for o caso acho também bastante interessante a competência eu acho que também foi muito bom vocês deixarem claro qual era a competência para celebrar a convenção de arbitragem que é do secretário de estado responsável pela ordenação da despesa eu acho que a lei de arbitragem ela foi muito genérica nesse ponto e eu acho que vocês indicarem não é o secretário que ordena a despesa eu achei que também foi traz uma clareza você não fica discutindo qual autoridade que podia celebrar ou não o contrato o ajuste não é o ordenador o secretário ordenador de despesa acho que também é importantíssimo acho que vocês abriram também a escolha da câmara pelo contratado no momento da celebração do contrato o que é importante porque vocês cadastram previamente mas deixam a escolha para o contratado isso traz uma maior consensualidade para o procedimento não sei se vocês se pautaram nas críticas da nossa cláusula arbitral porque a gente diz que a gente deixa em aberto a cláusula padrão da PGE São Paulo ela deixa em aberto a escolha da câmara e surgido o conflito a partir do momento que a gente é notificado do início da arbitragem da intenção de iniciar a arbitragem a gente tem 30 dias para indicar a câmara a gente administração pública se a gente não indicar nos 30 dias daí passa para o privado a indicação essa cláusula foi muito criticada ela vem sendo muito criticada exatamente porque não traz essa consensualidade você deixa na mão da administração a escolha da câmara por que só um parêntese por que que se optou por isso porque primeiro tinha-se um certo receio de colocar desde o início qual seria a instituição arbitral e essa instituição eventualmente deixar de existir segundo porque dependendo do conflito uma ou outra câmara pode ser mais indicada para a solução você tem controvérsias que envolvem sei lá partes estrangeiras talvez uma instituição que tenha partes estrangeiras ou tenha alguma questão envolvendo algo no estrangeiro seja mais indicada você tem questões complexidade um pouco menor e valor um pouco menor você poderia escolher uma instituição arbitral que tenha preços mais convenientes enfim queria se deixar aberta essa possibilidade de escolha essa foi a razão pela qual colocamos essa cláusula e vocês deixarem aberto também se a câmara não existir mais no cadastro no momento do surgimento do conflito quem requisitar a arbitragem escolhe a câmara acho também uma regra bastante clara achei interessante vocês colocarem os prazos porque a gente tem dificuldade realmente de discutir esses prazos com a parte privada a parte privada não entende muito os problemas da administração pública às vezes a gente tem que explicar e é muito constrangedor dizer por exemplo que o prédio da procuradoria fecha no fim de semana e que a gente não tem acesso ao computador e as coisas que estão lá e portanto a gente não pode trabalhar de fim de semana se você dá um prazo contando fim de semana a gente não tem mesmo que a gente queira não dá pra trabalhar então é diferente a repartição pública fecha em feriado a repartição pública fecha e não tem acesso aos dados não adianta então é complicado então achei bastante interessante vocês colocarem esses prazos até pra gente comprar pendrive é uma dificuldade a gente lá já está dizendo assim deixa que a gente compra do bolso porque se a gente fica discutindo se pode pendrive ou não se tem que ser CD porque a gente usa DVD CD aí o árbitro fala putz mas meu computador nem aceita mais CD então é complicado e eu acho que essa previsão dos prazos traz um conforto maior em relação aos árbitros eu acho importante também além do dever de revelação vocês colocarem que eles não podem possuir interesse econômico na causa e que eles devem informar se litigam com o estado do Rio de Janeiro ou com a administração indireta ou se patrocina alguma causa que discuta tema correlato eu acho que é algo já fica pré-estabelecido que você tem que tem que dizer isso porque às vezes isso é importante eu acho é complicado às vezes você fazer um monte de perguntas para os hábitos e você está pensando putz eu vou empugnar aí você fala a impugnação não vai dar certo o árbitro vai ficar na causa e com o que eu fico ele já vai ficar com uma predisposição contrária você fica meio assim porque essas questões subjetivas é difícil você tratar se você coloca algo bastante objetivo você tem que revelar isso e isso acabou é seu dever e assim deixa mais objetivo e tira o subjetivismo eu achei bastante importante acho que da publicidade a gente já falou cadastramento de camas achei também importante vocês centralizarem na PGE inclusive as da administração indireta eu acho que essa coordenação e isso a gente tem tentado fazer lá em São Paulo embora na administração indireta metrô CPTM tudo a gente tenha pessoas super qualificadas que vem atuando realmente com a arbitragem mas essa coordenação da procuradoria do estado é importante até para para ter essa orientação mais geral sobre sobre a arbitragem sobre contratos eu acho bastante interessante então assim eu acho que vocês estão de parabéns pela edição do decreto eu sou fã do decreto de vocês e vou assim a gente lá em São Paulo pelo menos o pessoal lá do grupo de assessoria da arbitragem tem pensado bastante em propor algo parecido porque realmente é outro patamar assim a gente consegue objetivar muita coisa tirar do administrador não a responsabilidade porque ele sempre vai ter mas essa carga decisória é complexo é complexo ele não está lidando ali com com algo que seja dele mas algo que seja de toda a população os controles são bastante fortes e vocês estão de parabéns mesmo o decreto é muito bom nada como uma pessoa que domina o tema com tempo para falar os parabéns Eugênia foi uma aula eu fiz aqui algumas anotações tentei algumas dúvidas para tirar no final queria saudar a presença do Lauro Gama um dos notáveis que participou da comissão que resultou nesse decreto e vou passar aqui a palavra imediatamente para o nosso grande Flávio Amaral o nosso grande ou seja são pasam ire as unidades